Olá, meninas e meninos! Debi Receitas tá no ar! Gente, hoje eu vim trazer uma ideia pra vocês. Eu vi no Insta da Má Pérez, ela fez de café da manhã, achei muito legal, porque eu amo essas ideias pra café assim, que a gente, no teu pão, mas a gente tem tal coisa, a gente vai lá e faz. Que é, gente, essa panqueca de banana com ninho. Que delícia! Eu amo banana, eu amo ninho. Então, vamos fazer? É rapidinho, gente. É Vaptivult aí pra criançada, pra família. Então, lápis e papel na mão, bora lá! Vamos lá, gente! Hoje eu vou fazer pra vocês aqui uma dica de café da manhã, café da tarde, que é uma panqueca de banana com ninho, tá? E é bem simples. Nós vamos utilizar uma banana, eu tô utilizando a nanica, porque ela é mais docinha, e ela tá no madura assim, ela tá bem docinha, então não vai precisar adicionar açúcar, nada, tá legal? Uma banana, um ovo inteiro, uma colher de sopa de farinha de aveia, ou aveia fina, ou aveia em flocos, o que você preferir, e uma colher de leite ninho, tá? Eu vou amassar a banana. Peraí, deixa eu colocar vocês aqui. Já amassei, vou colocar o ovo, vou dar uma batidinha antes. Isso aqui, gente, é pra um lanchinho aí da tarde, pra café da manhã, pra criançada também. Ó, aí mexe. Agora eu vou colocar o leite em pó e a farinha de aveia, que tá aqui, ó, tá? Tá junto. A gente não tem segredo, é só mexer. E aí eu vou fazer na frigideira. Isso aqui é muito bom, gente. Se a criançada vai comer, vai pedir bis, hein? Isso aqui é uma porção pra uma pessoa, tá, gente? Vamos lá pro fogão. Vamos lá, gente, eu vou colocar um pouquinho de manteiga ou margarina. Quem quiser usar aqueles óleos de coco, pode. Vou colocar a nossa massa da panqueca aí. Já vou colocar a nossa massa da panqueca. Gente, se vocês fizeram, me marca lá no Instagram pra eu repostar, arroba Debi Receitas. Ó, compartilha o vídeo com os amigos, gente, pra que mais pessoas conheçam o nosso canal. Deixa o joinha pra ajudar o nosso, no nosso vídeo aqui no desempenho. Comenta o que vocês acharam, como que vocês fazem a panquequinha de vocês. Ah, Debi, posso pôr canela? Pode. Você gosta de uma canela? Pode colocar. Agora, gente, eu vou dar uma abaixadinha no fogo, porque tava no alto. Vou deixar ela dourar daquele lado, aí eu vou virar, tá? Ó. Tem que gostar de canela, pode colocar uma canela também em cima depois, tá? Ou na mistura da massa. Você fica de olho, porque ela é super rápida, tá? Ó. Ela é bem rapidinha de fazer, ó. Olha que delícia. Depois eu vou finalizar, vou pôr um pouquinho de leite em pó em cima. Vocês vão ver. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou peneirar um pouquinho de leite em pó em cima, ó. Coloquei no outro pratinho. Coloquei muito, eu acho. Tá bom, né? Leite em pó é gostoso. Aí, ó. Veste um morango agora, hein, pra colocar ali em cima. Poxa! Ia ser muito show. Mas, gente, o que eu vou fazer? Vou jogar um pouquinho desse melzinho aqui, ó. Esses melzinho que eu tenho de... Sachezinho. Ó, pra ficar bonitinho. Ó. Desse uns moranguinho, eu poderia botar uma banana em rodelinha. Mas, vou deixar assim. Então, eu e o mozinho vamos comer juntos. Ó. Vou botar aqui pra vocês verem. Eu coloquei na frigideira, mas vocês podem fazer menor. Eu coloquei na frigideira pra pegar aqui, ó. Pra vocês verem como que fica. Ó. Tá vendo? Eu coloquei o leite em pó. É... Panqueca doce, mozinha. De banana com uninha. Ó. Ó. Vamos ver. Vamos falar uma receita deliciosa da minha esposa, hein? Vamos experimentar. Como que fica? Fica bem fofinho. Como que vai ficar? Com o telecórdio. Ó. Vai. Ó, Malu, Malu. Vocês querem ver? Ó. É panqueca de banana, ninho e aveia. Muito bom. Eu coloquei ninho em cima. Melzinho. Eu até deixei aqui, ó. Pra ver se ele ia querer colocar em cima. Mas, não vai ser nada... Muito gostoso. Não vai ser nada saudável, né? Muito gostoso. Não vai querer pôr um pouquinho de Nutella. Ó, como é. Daqui é daquela panqueca doce que eu fiz, gente. Esse negócio. Aí, ó. Fica bom, Malu? Uhum. Tudo fica bom. Ó, sacanagem. Ó, sacanagem, ó. Aí, gente, já não é tão saudável, né? Não é mais? Pra criançada. Comer uma vez. Ah, gente. Hum. Nossa, hein. Põe um pouquinho aqui. Isso. Vamos ver se fica bom, gente. Ah, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Será? Né? Será? Hum. 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 Eu, pra falar a verdade, eu prefiro sem. Vamos ver o que ele vai achar. Vê aí. Prova. Prova. Aqui, gente. Eu mesma, particularmente, não sou ligada em Nutella, né? Eu prefiro sem. Vamos ver. Eu prefiro assim, com melzinho, uma canela, se for o caso. Vai. Eu prefiro sem Nutella. E você, amorzinho? Hum. Com ou sem? Nutella. Com? Tá vendo, gente? O paladar, como muda? Deixa na mesa. Quem quiser, passa. Nutella é bom demais. Eu prefiro sem, ele já prefere com. É, né? É. Açúcar. Tô falando, então, gente. A banana, a Nanica, já é doce. Não precisa pôr açúcar, tá? Né? É. 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 Como eu disse, minha mãe. Hum, filha, só tem isso. Eu tenho mais. Hum. 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 Por que que você não foi uma batata? Olha lá. Hum. Gente, eu prefiro sem, sincero. O mozinho já prefere com Nutella. Então, eu falo com vocês, é paladar. Porque as pessoas falam, deve ser gostoso de tal coisa. Vai tão de paladar. Aqui, ó. Um exemplo. Eu prefiro sem, ele já com. E vocês, é com ou sem Nutella? Olha como é que ela fica, tá vendo? Bem grossinha. Isso que eu fiz na frigideira, larga, né? É, pois é. Até tem dancinha. Até dança. Cara, nem ar. É isso, meu povo. Vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam. Se fizer, me marca lá no Instagram, arroba Debre Receita. Se gostou, deixa o seu joinha. Nossa, que bom, viu? Gostoso. Compartilhe o vídeo. É, né? Com Nutella sem. Eu prefiro com Nutella. Eu prefiro sem. Comenta aí, vocês preferem com Nutella sem. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.